A derrota vai ter que sair Em nome de Jesus, a inveja vai ter que sair Eu não aceito a doença aqui A doença vai ter que sair Eu não aceito a doença aqui A doença vai ter que sair Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai, faz Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Eu quero a vitória aqui A vitória vai ter que vir Eu quero a vitória aqui A vitória vai ter que vir Vem, vem, vem Em nome de Jesus 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 Eu quero me abençar aqui A minha bênção vai ter que vir Eu quero me abençar aqui A minha bênção vai ter que vir Vem, vem, vem Em nome de Jesus 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 Receba a sua bênção Amém Isso aí Uau Receba Tum, tum, tum